Tudo igual 1 a 1, primeiro tempo, estamos chegando já a 6 minutos dessa etapa inicial, tudo igual 1 a 1, só no 3 independente. Bora para a equipe do Santos, tudo igual, olha lá, a equipe do Independente, o Hemisfério Sul, o Independente fez 1 a 0 logo no início de jogo, logo depois a equipe do Santos empatou, já estamos chegando já a 6 minutos nessa etapa inicial, tudo igual 1 a 1. Um jogo bastante corrido. É o Campeonato Amapaense 2021, estádio Milton de Souza, Correio Zeirão, Santos Independente. O Unido, unido! Vai lá em equipe do Independiente, em equipe do Norte, com a camisa número 7 do Independiente. Melhor dia para o jogador, Odô Santos, com a falta. Estava com Jaria e seu Jaria. Falta em cima do jogador do Santos. Falta em cima do D.D. Falta em cima do Olha a equipe do Santos, olha lá a equipe do Santos, olha só, bora aqui pro Luciano Arba, ganhando um estilo de meta para a equipe do Independiente. O que é que ele faz? A gente quer que ele faz o que ele faz o que o Santos, olha só, bora aqui, do Santos, olha só. Olha só, olha só. Será que ele faz o que ele faz o que ele faz, o que ele faz, e aí? É verdade, é verdade. Acho que ele vai dar o que ele faz a equipe do Santos, e vem cada vez mais. Aí que ele vai, é verdade. Olha lá a equipe da independente lá pela direita, um a um, tudo igual, estamos chegando já a dez minutos dessa etapa inicial, direto do estádio Milton de Souza Correia, o Zerão. É a quinta rodada do Campeonato Amapaense. Dá presquisa bem santo, tudo igual, vamos? Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL Zé 1 a 1 Já estamos chegando já a 18 minutos Dessa etapa inicial, tudo igual Os dois gols da partida saíram logo no início Desse jogo Um jogo bem disputado Entre essas duas grandes equipes do futebol rompanhense Santos e Independiente Independiente Santos É o jogo dos líderes do campeonato Olha aí o Santos O Luciano Marva tentou ali Camisa número 8 Mas o jogador da camisa 5 interceptou a jogada Lá vai Independiente A falta Para a equipe do Carcará de Vila Maia Calma aí, Júlio Calma aí, Júlio Calma aí, Júlio Vem, Vem, Rafael Demora na cobrança da falta Há lá, bola na área Olha aqui o clipe do Independiente, na Esfero Norte, tudo igual um a um, lá pela esquerda, não altera o parecido com a Cacanã. Um tiro de meta para a equipe do Santos. Tudo igual. Estamos já chegando a 23 minutos dessa etapa inicial. A lateral para a equipe do Independiente. Aí pela ala esquerda. Lançamento aqui procurando o jogador ali. Com a camisa 7. Olha a camisa 7. Sobou para ele. Melhor para o camisa 1,4 do Santos que o zagueiro. Jogador do Independiente caído. Mas já se levantou. É o Independiente. Jogador do Independiente. Luciano Marro estava em cima. Seu Jair. De graça aqui para o jogador com a camisa 1,3. Olha lá. Rafael. E o Independiente. O Independiente. O Independiente chegando. . 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 Colocou um 27 minutos jogados nessa etapa inicial. Tirou ali o goleiro. Tiro de meta para a equipe do Rio Independente. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 a 1 contra o piste da Amazônia. Jogo de líderes do Amapazão. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. O Cacará de Vila Maia que vai empatando em 1 contra o piste da Amazônia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL